Olá, tudo bem? Samuel Zain falando com você aqui diretamente do Casa Éden, aqui na região do Grupo, em São Paulo. Esse decorado tem 166 metros quadrados, 3 suítes, uma sala incrível, cozinha muito bem planejada, até pisquei aqui, ó, cisco o olho, mas vamos que vamos, não vou cortar o vídeo não, porque é pra mostrar como se vocês estivessem visitando aqui, tá bom? Eu ao longo do vídeo vou estar mostrando pra vocês mais detalhes sobre as regiões, o quarto, a cozinha, o lavabo, tudo mais que tem nesse apartamento. Aqui o apartamento, ele tá já em fase de construção, sai porque tem som rolando ali, no seu ambiente, e fica aqui na Roque Petroni, bem pertinho do metrô Brooklyn, você que é de São Paulo, você deve conhecer, né? Como eu disse, já tá em construção, lazer completo, todas as informações características do condomínio e proximidade, ele tá bem perto do shopping Morumbi, aqui pra quem conhece, então eu acho que pra você que tá procurando um apartamento nessa região, já na fase de construção, é uma excelente oportunidade pra você. A construtora é a Cirela, então o alto padrão, qualidade, não precisa ficar falando, vocês já conhecem, tá bom? Se quiser saber mais, é só me enviar mensagem. Até mais. Até mais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto